Música Lá no Lota Lota Nerds, bem vindos a Nerd Office! Hoje gente, Katsusha está aqui conosco, vamos falar das expectativas dos filmes de 2023. Vamos lá! Vamos começar, a gente vai falar em ordem de lançamento aqui. Vamos começar com Homem-Formiga e Quanto Meme, ó. Ou não, Homem-Formiga e a Vespa quanto o meme. Por quê? Por quê? Nobody knows. Homem-Formiga e a Vespa quanto o meme. Eu tô animado com esse filme, mas eu não vi até hoje o filme do Homem-Formiga. Mas eu gostei disso. Porra, cara, você deveria... Eu não quero ver ele lutando com aquele carequinha do House of Cards. Não quero, não quero, não vai, cara. Mas agora vai ter que ver. Ah, me conta, rapidinho, depois. Depois tu me manda por teu WhatsApp. Bom, mas é isso. Vamos ver o resumo no YouTube. O que eu acho que a galera fã do MCU espera é que esse filme faça o MCU andar. Mas aí vamos pensar. A galera que é fã do MCU tá esperando isso, de quantos filmes que a gente lembra? De todos nessa fase. Mas eu acho que não vai. Eu acho que esse vai ser mais um filme de origem. Outra vez? Do Kang? É, é isso aí. Porque eu acho que a história não vai andar porque vai acontecer no mundo quântico. Nossa. É muito pequenininho. É tipo a galáxia... É tipo o Dr. Seuss, né? É, 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 exatamente. É o mundo inteiro. Tá no floco de neve. Vai acontecer tudo no floquinho de neve quântico. E aí não vai fazer diferença nenhuma no mundo normal, mas o Kang vai vir. E aí a gente acha que o resultado desse filme é assim. Agora temos o Kang na parada. É, mas será que eles precisam apresentar do zero? Porque a gente já viu o cara em Loki. Então... Ele não falou que era o Kang, né? Então... É, então... Porque como essa parada é uma maçaroca de timelines e tudo, a gente viu o cara que não é o Kang. A gente conheceu a origem do cientista que descobriu o multiverso e na maioria deles virou o Kang, o Conquistador, certo? Mas em Loki ele fala, muitas pessoas me chamam de o Conquistador. Ah, I've been dubbed many names by many people, a ruler, a conqueror... Ele não falou Kang, o Conquistador, pode ser o Conquistador, pode, vai que o cara é Napoleão, se liga com ele, mas o Conquistador... Major, o Conquistador, é uma malidade. Elite, conselheiro amoroso. Tá falando da elite. Mas eu quero... Pô... Não, mas então, esse... Então, mas o que acontece? A gente sabe que os Vingadores, a saga Vingadores, vai ser com o Kang, é isso? Ele é o Thanos. Então, a gente vai conhecer esse, entendeu? Então, mas a gente não conheceu tanto assim do Thanos. E se ele for enxado, a gente pode ter mais um Kang. A gente pode ter um dos Kangs que seja o super vilão, mas a gente pode ter um Kang ajudando os Vingadores e dois Kang lutando, entendeu? É, pode. Tudo é possível. Caraca, você resolveu o filme. Mas será que eles vão saber fazer isso? O Kang vai acabar com os Vingadores todos, e aí vai vir um outro Kang, e aí vai falar assim, galera, vamos embora lá. Vamos resolver o problema. Mas eu acho que pode finalmente abrir para o multiverso de verdade, onde tem coisas que a gente quer ver e essas coisas vão chegar no universo que a gente está assistindo as histórias. Porque, na verdade, já abriu o multiverso, em Loki, já teve gente que a gente queria ver em Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Mas até agora nada, né? O final do filme pode ser assim, o final de toda essa saga, a gente já está 30 anos no futuro. Ele mata todo mundo, o Kang. Aí tem um outro Kang com a America Chavez, que ela consegue abrir os portais, e a Aquafina com a Pochette. A gente só quer ver a Aquafina de Pochette, é isso aí. Tá bom. E a Aquafina com Pochette é o nosso novo Homem de Ferro. Exato, e aí ela tira um aparato tipo café, que ele tem alergia. Ela vai ser um gato félix. O Kang tem café no alergia. Gente, que nem vê a batalha final, ela joga café nele. Ai, estou derreterendo. Isso é o roteiro. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar. Bota a Coafina, por favor. Mas de Homem-Formiga mesmo, não tem nada. Não, eles vão fazer tudo isso no Controversa. O Homem-Formiga ainda pode aplicar o golpe dele. Mas o Kang tá aí, né? Então, a oportunidade não deixa de exigir. Guardiões da Galáxia 3. Então, até o momento desta gravação, que está acontecendo em dezembro, pré-CCXP, olha como a gente está adiantado. Só eu aqui vi o trailer de Guardiões. Vocês ainda não assistiram? Não. Então, talvez, entre hoje e o momento da publicação, todo mundo já tem assistido. Mas nesse momento, não. Mas, cara, eu posso dizer. Eu vi o trailer e eu fiquei emocionado. Assim, a vibe de fim de ciclo, sabe? Fudida, cara. Muito foda. Pete, I'm done running. Eu amo Guardiões. Eu amo. E a gente está esperando há muito tempo. De verdade. E o James Gunn, tipo assim, a revolução que ele trouxe para a Marvel, tipo assim, se ele fechar esse ciclo, a gente sabe que ele tem para descer. É fechado, é fechado. É, é o último. Mas ele fechando esse ciclo, entregando esse filme do jeito que a gente acha, porque esse filme, você sabe que teve todos os problemas, o cancelamento dele, foi demitido da Disney, o filme foi para o Limbo e tal, não sei o que, voltou, atrasou. E no trailer do filme tem o Moldock. Informação. O Moldock vai estar enquanto Minha também. Também. É, então. E o Bill Murray também. Exato. Acho que deu uma pesada no clima do programa. Mas assim... Tem como dar errado? Eles merecem, né? Você viu o especial de Natal? Ainda não. Foi uma... Já teve o especial de Natal, mas não está nem em dezembro. Já é assim, novembro, a árvore está montada, o especial saiu. Foi uma boa piada. O negócio de botar o Kevin Bacon dentro do MCU é foda demais. Foi legal, exatamente. Mas é só essa piada. É claro, é uma piadinha. É, uma piadinha. Que estava lá desde o primeiro Guardiões, então eles tinham que fazer em algum momento. Então foi a concretização da piada, que é muito legal, né? E a gente sabe que o segundo Guardiões, ele teve estropeço, aquele negócio da piada demais. Então... Teve, teve, teve. Mas ainda assim foi muito bom. Mas assim... Eu vou defender. Eu vou defender. Mas eu acho que talvez a gente... Eu acho que esse filme vai ter a carga emocional necessária para o fim de ciclo. Você acha que tem espaço para lágrimas? Eu acho que... Com certeza. No trailer eu fiquei, sabe, assim... Seu Madruga, sabe? Fiquei Seu Madruga, cara. No trailer. Eu acho que tem sim. Apesar... Cuidado. De não perdoar o James Gunn por ter matado o Yundu. Cara, isso nunca... Não tem sentido. Ainda dá para trazer de volta. Isso nunca vai passar, né? Multiverso, abre, ele está congelado no espaço. Quando você congela, você não morre. Quando congela, não estraga. Olha isso para o Walt Disney. Exato. Não sei se ele não está morto. Tem que ver isso aí. Mas eu acho que o James Gunn, ele é uma pessoa que... Ele tem a habilidade rara de fazer bons, excelentes finais, na verdade. Ele consegue pegar você pela emoção no final. E agora ele vai ser o Kevin Feige da DC. Eu tenho certeza absoluta que ele não vai fazer uma coisa falha para fechar o legado dele. Vai ser top demais. Vai ser demais. E eu já estou com saudade da galera, então... A galera, aqueles personagens que não existem. Eles não existem. O que é As Marvels? The Marvels. O que é As Marvels? As Marvels. O que é? É a Capitã Marvel. E tem isso? E a Miss Marvel. Ah, entendi. Miss Marvel, Capitã Marvel e Fóton, juntas. Ah, Fóton. Juntas em um filme. The Marvels, é isso aí. A gente não sabe direito o que vai ser esse filme. Pois é, estou totalmente perdido. Mas na cena pós-créditos de... Esse filme vai ter a Capitã Marvel, ela não vai. Ela vai ligar e falar... Ela já chegou no final de Miss Marvel. Na cena pós-créditos, ela aparece ali, trocando de lugar com a Cama-Ala. Que eu acho não, que é fato. Aquilo foi filmado durante as gravações de The Marvels. Então a gente já sabe que ela está com um uniforme novo e tudo mais. Eu estou ansiosa. Eu quero saber o que vai acontecer. É dirigido pela Nia da Costa. Ela é excelente. E todas as fotos que aparecem assim do elenco interagindo, você pega uma vibe muito boa, sabe? Eu quero acreditar que vai rolar. Por favor, faça o Carol Danvers funcionar. Please, God. Pelo amor de Deus, sério. O que eu sei de esperar. Então, sabe o que vai acontecer? Menina com a mala vai ter uma mochila pesada. É isso. Mas ela aguenta. Se alguém que aguenta, vai com a mala. Quid 3. Sem Stallone. Sem Stallone. Mas está ótimo, né, cara? Você quer dar um tempo. Mas tu viu o físico da mala. Os caras estão gigantes demais. Está de brincadeira. É com quem então, hein? Tem um filme de luta que chama... Como é o nome desse filme? Sempre essa porra. Sempre essa porra. É um filme de luta com o Tom Hardy. É, do UFC. De UFC. Já viu esse filme? São os dois irmãos. Tom Hardy e o outro cara. Deve ser um lutador. Não, o outro cara não, não. O Warrior. Warrior, isso. Warrior, né? E eles estão gigantes, cara. O Tom Hardy, cara, virou um monstro, assim. O trapézio dele sai da orelha. Eu não gosto inacreditável. E essa é a versão box do Warrior. Esses caras estão enormes, cara. É uma brincadeira. Eles podiam ficar o filme inteiro se abraçando, fazendo clint. Foda-se. Não faz beleza nenhuma com a história do filme. Inclusive, por favor, ficou assim isso. As fotos de divulgação. As fotos de divulgação. As fotos de divulgação. As fotos de divulgação. Só o Major com a cabecinha assim no peito. E não é porque você vê o Michael B. Jonah e você pensa. Isso aqui é o ápice da raça humana. É impossível alguém ficar mais... Tipo, mais flash, com escultura tão perfeita como das caras. Aí aparece o Jonathan Majors. Aí você fica. O que botaram no buffet desse filme, se liga? O que aconteceu aqui, meu irmão? Mas agora eu poderia puxar o Homem Fígado lá. O Liverman. Ah, o que? O Liver King. É claro que teve escândalo, né? É claro que teve escândalo. Não, mas ele é malhador. Não, então. Mas aí ele falava que ele fazia... Era todo natureba nos vídeos, mas ele tomava tonelada. Ah, o Liver King, é isso ali. Ah, mas é claro, né, gente? E o pessoal diz que o six-pack dele é de silicone também. É o que fala. Mas dizem que é porque, como ele toma muito esteroide, que agora todo mundo sabe que todo mundo já sabe que será verdade, disse que o abdômen vai todo pra frente. Se liga aquela foto do Elon Musk que disseram que ele estava dando meca? Tipo, aquilo ali, você lembra? Que era o desatombo de life, né? Que era o estômago alto. Exatamente. Caraca. Só que aí nasceu o six-pack em cima do estômago alto. Onde é que a gente põe de 133 pro Elon Musk de todo o alto? Mas o físico do Jonathan Majors e o Michael B. Jordan não tá assim, a gente jura. Não, tá excelente. E o Michael B. Jordan vai dirigir esse. Dirigir. O que eu não sei que isso é bom, né? Ah, vamos vamos acreditar que sim. O cara é fã de Naruto, ele já passou pelo pior. Tem isso, né? O Naruto pode ser um pouco duro, às vezes. Essa carta de fã de Naruto, ela dá muito crédito pra ele. Eu não ganhei coisa. Mas eu acho que quando a pessoa é fã de Naruto, eu penso assim, ela já passou pelo pior da vida dela. Daqui pra frente é só pra cima, se liga. Vai dar bom. John Wick 4. Keanu Reeves esforçado. Exato, então é que nem a, mais matança, isso. Um monte de matança, agora a gente vai ter mais matança. Mas eu acho que o tempo livre que eles têm, entre um filme e outro, eles estão realmente pensando em novas e melhores maneiras de mostrar violência semi-realista. E eu respeito muito isso. Mas não é? Não, é, não é. O John Wick é tipo... Sem-realista, o cara fazendo assim, com espadas e... Caraca, esse nível tá no nível da maior loucura, né, cara? Eles estão abandonando demais. Eu acredito. Os caras lutam de corpo a corpo, com arma, assim. Um, dois, tiro de frente pro outro. Ele sobe as escadas assim, só fazendo... Que o Bilo, pra mim, é ser realista, galera. Você só discutiu com quem. Sim, quero falar de garoto, exatamente. Garoto tá aqui com a gente. Garoto é a caixa de bombom mais vendida do Brasil, vocês sabem, né? É a marca 100% brasileira. A marca que tem mais brasilidade. Serenata de amor, gente. O que é a vida de um brasileiro sem a serenata de amor? Existe? Faz parte da cultura, gente. Tem a galera que come mais de caribe do que serenata de amor. Eu não troco de serenata de amor, eu vou te dizer. Tamo junto. Mas caribe é um mega sucesso, garoto. Todo mundo tem time caribe, exatamente. Então, gente, olha só, presta atenção. Por que garoto faz tanto sucesso? Porque é um chocolate de qualidade. É um chocolate que faz o carinho no coração, exatamente. Que faz a serenata pra você. Então, olha, você quer se dar de presente? Ou dar de presente pra alguém agora que você tá voltando de férias, voltando às aulas. Dá de presente pros professores. Olha aí. Professores e professoras merecem uma caixa de bombom, garoto. Que tal? Que tal essa ideia aí? O miserável é um gênio. Tem link aqui no post pra você ver todos os sabores que compõem a caixa de bombom mais vendida do Brasil. Vai lá! Hum, seminário de amor. Pânico 6. Whatever. Não, né? Não, a gente não tem nem tempo de programar uma fala de placa. Vamos lá. Pânico, é isso. Courtney Cox vai voltar, no entanto. A bandinha vai estar lá. Mas ela voltava no outro, né? Não podia me importar menos, gente. Ei, bandinha é massa. Se fizesse um pânico com todo o elenco de Friends, seria foda. Seria foda mesmo. Tá com a reunião em Nova York. Um corretor imobiliário cobrando todo o aluguel que eles estão atrasados, porque ninguém ali tem dinheiro pra pagar. Tinha aquela grana. Esse é o pânico sem de verdade. Pague o aluguel. Super Mario Bros. Olha, uma vida. Uma vida incluído, porque esse filme... Vai ter o Bobby Hawkins lá. Do que Bobby Hawkins? Não era o Bobby Hawkins? Já foi há muito tempo. Como é que fazia o primeiro Mario Bros. Quem fez? Quer dizer, o Bobby Hawkins e o John L. Morreu? É, já faz muito tempo. Eu sinto muito que eu tenho que trazer essa notícia. Saudade, Bobby Hawkins. Então, o que acontece? O Super Mario, ele faz parte da história dos filmes de videogame, porque ele foi o primeiro filme de videogame. E o primeiro grande fracasso. Ele é o ápice da maldição dos filmes de videogame, entendeu? Se ele quebrar essa maldição, nós estamos livres. Exato! Exato! Quer dizer, a maldição a gente sabe que tá... Mas eu... Não, não. Mas ele é o selo. Ele é o selo final de que agora acabou a maldição. E ele é o primeiro da maldição, e é por isso que ele pode quebrar, porque abriram as portas para uma coisa muito perigosa, que é a criatividade. Abriram as portas para a galera fazer, não, vamos fazer Super Mario, vamos fazer diferente. Vamos pegar uma coisa, vamos fazer um negócio meio cyberpunk, vamos colocar uma coisa sinistra. Exato! O Bowser vai ser esse cara aqui, se liga. É, tem isso, né? É, Denis Hopper também. Nossa, é bom! É, que te amou, é. Esse filme vai fazer muito, é muito dinheiro esse filme. Não, olha só... Porque a Universal ainda tá investindo nos parques? Sim! Ela tá investindo em áreas gigantes de Mario Bros. e tal. Exato, porque... Tem como dar muito certo. Não, é uma... Eles, como o IP, o Super Mario vai ter uma vida como nunca antes teve. Vai ser uma máquina de dinheiro. Porque já... Já deu certo, o filme já deu certo. Já abriram na Universal do Japão, a área do... É foda. E em Orlando, eles estão construindo o terceiro parque da Universal. Que é maior que os dois juntos. Que é maior, exato. Que merece, que merece. Que merece, cara. É muito legal, muito lúdico, é bonito, você gosta da galera, você gosta do Mario, pô. E o Mario, o Mario, ele... É que só nós do Brasil e a galera do México, meio América Latina, conhece a transcendência de Chaves através de gerações. Talvez só nós do Brasil que conhecemos, porque se bobear o Chaves já passou. O México passou. Só no Brasil que o Chaves transcendeu gerações, entendeu? Se bobear é isso. Isso, 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 isso. E o Mario é isso, no mundo. Pra todo mundo, é. O Mario... Tem gerações. O Mario é mais conhecido do que o Mickey, cara. Isso não passa de uma crendice boa pra... Não, calma. Ele é. Não, ele é. Porque a coisa da Disney... É o bigode, será? Não é o Mickey, tipo... E o Mickey, ele tem uma atenção dividida, ele tem o pateta... Eu falei, amigo. O que é mais legal tem o Donald, o que é legal também, iradíssimo. Exato. E o Mario... O Mario não. Não só tá na aurora da maldição dos filmes de games, mas ele tá na aurora dos videogames. Entendeu? É, a gente fala bem sempre. Então o Mario é... Ele tem esse peso, esse significado por gerações, como eu falei. E agora esse filme trazendo o Mario que a gente conhece, de verdade, assim, com o Bowser, com o Luigi, tem o Mario Kart, vai ter um monte de for service do universo Mario, que vai ser muito legal. Mas, sabe, até o Chris Pratt, que a galera ficou, iiiiih, caraca. O Chris Pratt é foda, mano. Passou muito bem. Será que entrega? Eu acho que... Ele vai fazer o Mario? Ele é o Mario. Ele é o ator de for service. Mas ele fez o... E quem faz o Luigi? Não sei. Mas a dublagem brasileira está uma obra de arte. Tá incrível. Esse filme não dá pra assistir legendado. Vamos deter esse monstro. Como? Olha a presente. Nós somos fofinhos. Não dá. Vou cravar aqui. Não sei. O pessoal dos Estados Unidos aprenda a ler a gêna. E assistam dublado em português. Em português. Exatamente. Vai ser foda. Homem-Aranha. Vamos para o Aranha Versa mais uma vez. Finalmente vamos dar valor a esse filme, né? Porque a gente meio que ignorou o primeiro Aranha Versa, não é verdade? That's true. A gente não viu, viu depois. E aí, caraca, que filme foda. Teríamos Homem-Aranha em 2099, Miguel Ohara. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. É isso. É isso. Vai ser bom demais. Miles, é teu. É teu, Miles. Todas as notícias que saem é tipo... Ah, o estilo de animação tá completamente revolucionário. São vários e vários estilos juntos. É isso. Esse filme virou uma página. Não, peraí. Eu vi Aranha Versa. Já era revolucionário. É, é. Do que você tá fazendo, eu não convenci. É, cara. Exatamente. Não precisa. Só precisa mandar o boleto do ingresso. Exatamente. Se quiser mandar o ingresso de graça, vai dar ainda. E é parte 1. Depois vai ter abaixo dele. É claro que é. Mas fizeram aí uma montagem, né? Que colocaram o Tom Holland pra dentro de Aranha Versa. Como se funcionasse ele como pessoa mesmo. E ficou irado. Não é maneiríssimo, né? Ficou irado. É uma ideia boa. Mas foi um fan movie do Corredor Digital, não foi? Foi, foi. Isso. Corredor de cara é de foda. Por enquanto, mas isso aí é a oportunidade. Eles fizeram aquela cena de todos os aranhas, sem... Mano, é. É, muito bom, mano. Dungeons & Dragons. Ah, essa tem... Honra entre... Altas expectativas. Dungeons & Dragons. Foda-se o seu sobrenome, gente. É Dungeons & Dragons. No capítulo anterior. Os anéis de poder. Não é esse o nome. Fique com o capítulo de hoje. É Dungeons & Dragons. Foda-se o seu sobrenome, gente. É Dungeons & Dragons. Eles não botaram honra entre... Honors Among the Thieves. É. Mas não é ladrões, eles botaram... Não, eles botaram honra entre rebeldes. Olha, eu vou te falar. O que eu vi na Comic Con em San Diego, o filme é galho... É bem mais galhofa do que no trailer. Muito mais galhofa. E pra mim, o espírito de D&D é isso. É misturar... Tem fanservice de Cavera no Dragão, né? Tem, a gente já foi divulgado, né? Aparece lá, Cavera no Dragão. E eu acho que vai ser um filme... Não vai ser aquele filme que muda a nossa vida. É um filme divertido. Não vai ser um filme divertido. É um filme de RPG. É um filme de RPG. É um filme de RPG. Se for um filme de RPG, tá bom. Gente, é um filme de RPG, porque tá todo mundo... Ninguém tá lá vendo a história séria. E não. Tá todo mundo fazendo personagem que não combina com o outro. Tem o Albert, que é pra mim, o auge do que pode existir no filme de RPG. E, mais do que tudo isso, o filme foi adiado mais pra frente, porque teve algum problema. Não existe nada mais que é de RPG do que esse. Ah, é verdade. Parabéns pelo viral de marketing. Não existia nada que vocês pudessem fazer pra não dizer que vocês entendem D&D mais do que isso. Não tem. É verdade. Velozes Furosos 10. Salute, minha família. Salute. Parabéns. O cara não para de ganhar dinheiro com essa parada. Voltando ao Brasil. This is Brasil! Nossa, isso é um alerta de gatilho pra mim. Por quê? Porque quando eu fui entrevistar o Ben Diesel, eu tava super nervoso, né? Uma das primeiras entrevistas que eu fiz. Aí eu ficava ensaiando as perguntas, ensaiando as perguntas assim, não stop, caralho. Aí eu tive a ideia genial de quebrar o gelo. Falei assim, vou perguntar, primeira vez no Brasil? First time no Brasil? E aí eu mandei essa e ele... Ah, né? Everybody knows I've been to Brazil. Yeah, this is Brasil! Where do you think this is Brazil came from? Yeah, of course, man. Fique sem jeito. E aí, cara? O rosto da entrevista falou bem baixinho assim. Nossa, foi muito triste. Awkward. Mas é isso, é Brilharsen. O que mais? Tem uma galera vindo aí. O que tá entrando agora é a Brilharsen. Eles vão pro espaço? Qual é o negócio agora? É, eu não sei. Já foram? Já foram? Já? No último, no nome. É só pra mim. Tudo que aparece a Brilharsen, eu tô tipo, pô, Brilharsen. É isso, gente. Tá certo. Vai dar certo. Já deu certo. Vai ser sobre família, vai ser sobre... Vai ser sobre assim. É o último, ou não? Não, não. Não vai acabar. Ele tá fazendo dois juntos, né? Não é? O 10... Vai ter 10-2, não vai ter isso? Nossa, eu não sei. 10-2. Se tiver 10-2, não vai me compreender. Porque rolar os curiosos, assim... É, é bem. Junto com o Transformers, que também vai ter filme aqui, vem. É, exatamente. Não é possível. I like it here. Eles já trocaram alguma vez o pneu do carro em movimento em Massive Fierce? Fica a ideia aí. Pô, fica a ideia aí. Tipo, estoura os pneus do lado, aí eles fazem o carro ficar naquele... de ladinho. E eles trocam o pneu. E aí... Tá agora? Isso aí. Aí. Eu tô aqui. Eu sou o Imagineer. Eu tô pronto pra enriquecer qualquer obra cinematográfica. Me contrate. Eu dou uma cena. O resto... Não, eu trabalho em cima. Você precisa só de uma ideia, aí você faz o resto. O momento do trailer é esse. O que vai vender o filme... Pô, mas é o momento de trailer mesmo. É o cara... É Ford. Saindo da janela, trocando o pneu do carro, com o carro em movimento sendo perseguido, porra. Qualquer pessoa que já trocou o pneu vai valorizar. Sabe o drama que é. Vai valorizar. Tá brincando. É verdade. Mas não precisa de macaco, né? Não precisa de macaco? Não, porque ele vai estar em duas rodas. Mas o pneu gira no oeste. Como o cara vai trocar com o pneu girando, bro? Não vai. Ele vai estar em duas rodas de um lado. É Fast and Fierce. Eles dão um jeito dele. O cara tem que desabar. Tu tá pegado a lei da física. Deixa eu ir. É, tem exato. Eu tô errado. Você falou não precisa de macaco, eu fiquei pensando, por que a gente não poderia ter um macaco símio, de verdade? Não ia ser tirar o macaco. Pronto, a cena acabou de crescer. Porque a cena era muito mais um macaco dirigindo, fumante. O macaco fumou dirigindo. Não. E sei lá, o outro cara trocando o pneu do carro, sacoé. Olha o macaco trocando o pneu do carro, girando em cima do pneu, sacoé. E o senhor do pneu girando assim, bubububu, pra 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 pra, caraca. Eu não vou pensar em não, vou olhar bem. Bem diesel. Olhar a fita pra luz aqui, eu não quero ir mais. Tomo super junto. Não. Gente, volta às aulas, tem compra de livros didáticos e paradidáticos. Presta atenção, vai na estante virtual. A estante virtual começou como um site que listava cebos, ou seja, queria procurar um livro fora de catálogo, um livro usado, até um seminovo, procurava em cebo. E a estante virtual te mostrava onde achar. A estante virtual cresceu demais. Hoje faz parte do Grupo Magalu. E você pode comprar livros novos e seminovos também. E olha só, com até 60% de desconto, não compra livro didático sem olhar antes na estante virtual, gente. Você tá perdendo aí uma chance de economizar uma grana. Enfim, você sabe, né? Matéria escolar, livro didático, não é barato. É uma parada que sempre pesa no orçamento no início do ano. Então, economizar é sempre bom. Então, vai lá na estante virtual. Tem novos e seminovos. Você ajuda o mercado de livros seminovos, que é muito bom. Livros circulando, mercado de livros circulando, circulando. E ainda economiza nisso. Gente, vale a pena ter link aí no post. Vá comprar seu livro didático e paradidático lá na estante virtual. A Pequena Sereia. Ah, esse vai ser o filme da nova geração. Essa galera é um piraco, a Pequena Sereia. Exatamente, porque Pequena Sereia foi um filme revolucionário na época, porque a Disney tava morta nos desenhos. Nos cinemas, né? Nas animações. Década de 80 e tal. No final de 70, 80, ela tava super rateando. Eles começaram todo o revival de propriedades intelectuais com a Pequena Sereia, né? Depois foi uma maré de sucesso. Teve Aladdin, teve Relião e tal. Foi o início do recomeço brilhante. Do recomeço, né? Então, um filme que marcou muito a geração. Under the Sea, né? Under the Sea. Exato. Não, cara, foi muito... Aqui no Mar, tava tentando lembrar. Aqui no Mar. Aqui no Mar. Então, agora prova. Não, ele canta... Não, só sei. É isso. Não, onde eu nasci. Não, não ameaça. Não ameaça. É aqui pro cara, que é do Tucano. É onde eu nasci. Onde eu nasci. Under the Sea. É, onde eu nasci. Mas ele fala. Aqui no Mar. Não, aqui no... Não, eu sei, mas... É verdade. Não, aqui no Mar é depois. Onde eu nasci, onde eu cresci. Isso, porque isso é uma tradição de música. Eles mudam a letra pra ficar com a métrica, os fonemas parecidos com o original. Isso ficou perfeito. Under the Sea, onde eu nasci. O Valdeci. Pra acertar, é. Under the Sea, o Valdeci. Mas voltando a falar do filme... Mas agora as músicas vão mudar. Algumas... Eu imagino que não. Não, agora você imagina. Agora a gente tem as mãos mágicas, sagradas. Lima Noel. Lima Noel mesmo. Ele tá nesse, né? Lima Noel Underwater. A Disney botou uma algeminha de ouro nesse rapaz. É um algeminho, cara. Não tem problema disso. Não, não, eu também acho. Seria legal se ele fizesse uma música. Ele é muito criativo mesmo, né? É foda, é foda. Que ela cantasse debaixo d'água e a música fosse borbulhando. Tá claro? Aí todo o conceito de ser... Caraca, cara. Seria genial. Vai. Eu já vou. Depois que abriram essa oportunidade de fazer filme embaixo d'água e a galera tá com sim. Exato, exato. Ninguém quer mais parar porque é irado. É irado, é bonito. É verdade, a gente tá vivendo uma era de filmes embaixo d'água. Mas é por quê? Porque a maquiagem agora não sai quando você tá dentro d'água? Ah, é porque aprenderam a fingir que dá, entendeu? E aí foi. Ai, caraca. Out of the sea. Mercenários 4, é isso? Caraca, eu vou até botar um óculos pra ler. Mercenários 4? É isso mesmo? É isso? É. Eu lembro do meu coração tão alegre, assim, quase explodindo, sabe, de ver mercenários. Esses tempos não vão voltar. E agora eu vejo o meu coração às 4 e me dá nada. Tô indo já, vai tá no filme. Megan Fox. Megan Fox? É. Caraca, maluco. Quantos... A gente envelheceu tanto que a Megan Fox está velha a ponto de ser um mercenário. Ela está esquecida, idosa. Não, eu acho que não. Mas vai ter aquela galera toda, Jason Starr. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa, gente. Ah, sei lá, vambora, né? Vamos acreditar no milagre. Vai que o pessoal tem uma ideia boa. O primeiro personagens é realmente muito bom. É muito bom. E depois ele foi porque a ideia de trazer mais gente, trazer mais gente. O negócio de filme com muita gente boa é uma bosta. É. É uma verdade, cara. É, é. Você tem... Eu não vou esquecer jamais. Eu fui ver um filme chamado The Consular. E tinha um monte de gente fodona do cinema, sabe? Ninguém tem espaço pra brilhar. Caraca, foi um pesadelo. Foi um filme terrível. Agora, se eles fizeram um Fly and Die, sabe? Os caras... Sabe o que é? Aí beleza. Aí vai dar certo. Trocar a roda do carro com o carro e... Aí, lá vai é. Aí, ó. Se o Festival não pegar, vocês pegam. Esse é um filme de cenas. É um filme de cortes. É, isso aí. Filme de cortes. É um filme de cortes. Eu acho que tem como... Já passei um Tik Tok, inclusive. Já. Abram um conto esse Tik Tok. Vou fazer um novo modelo de lançamento. Tá, cara? Ele é meio gigante. Sinistro. Ele é meio gigante. Eu já disse isso. Indiana Jones. Nossa, aí eu não sei o que senti. Octogenário. Eu não sei o que senti. Porque eu gosto muito de Indiana Jones. Eu também. Todos nós. Então quem tem que sentir a alegria? São escravas da alegria. Mas então... Se deixa sentir a alegria. Mas é James Mangold, diretor, cara. Isso é bom pra caramba. Isso é bom... Ele é foda. Isso é um novo ar. Entendeu? Sim. Eu não tô... Eu quero muito que seja bom. Eu quero muito que seja uma despedida boa pro Indiana Jones. Eu espero que eles não queiram recomeçar a franquia, sabe? Ter que apresentar um novo Indiana Jones. A gente não precisa disso. Então... Não. É difícil saber o que esperar. Porque ele tem 80 anos, cara. Não, a gente vai ver ele correndo e dando soco. Aí você não vai ver. E 12 é covarde, rapaz. Não, né? Eu acho que vai sim. Ah, a gente bota... Tipo, tem ele correndo em todas as imagens que a gente vai ter. Vai ter ele rejuvenescido. Vai ter ele rejuvenescido. Ah, eu acho que não. Vai ter. Vai ter filho ou andejo. Assim, eu quero acreditar demais. Eu quero acreditar demais. Mas o último Indiana Jones foi uma merda. Não, foi ruim. Eu não vi. Eu não vi. Tinha muito bacaco. Eu não vi. O último Indiana Jones, ele tem os seus momentos. O iniciozinho. É legal a parada... O início de Prometeus também é muito bom. Tá, ok. Se é pra falar de início bom. Eu tenho um carro. Pronto. E aí você já divulgaram algumas fotos que vai ter ele em Nova York. Vai ser maneiro. Eu tô com medo. Por que dele em Nova York? Porque parece que tem coisa alienígena. Ele olhou assim, mas sim. Não, não vai ter mais. Já foi. Ou será que não? Eu não sei, cara. Vamos repetir o tema de alienígena de novo. Eu não sei. Eu não quero saber. Eu, de verdade, o meu trabalho é isso. É sofrer, não tem antecedência. Eu vou ter que fazer trailer. Eu queria não fazer, porque eu queria chegar no cinema e falar, seja o que Deus quiser. Sacou? Sim, sim, sim. Mas eu acho que vai ser bom. Eu acho que eles não topariam fazer de novo um filme. Porque o último foi muito criticado. E aqui eles estão pegando uns nomes muito bons. Eles estão tentando de verdade. É o Mangolde é bom e tem o Spielberg no rolê. Phoebe Waller-Bridge. Fleabag. Amém. A mulher é um... Temos um caminho incrível aí, gente. Então, tenha uma boa espera. Por favor, gente. Por favor, dá essa alegria pra gente. A gente passou por anos tão difíceis. Exatamente. 2021, 2022. 23, tem um dia na dia de bom. Puta, joga a gente de volta pros anos 80. Vai ser maravilhoso. Vamos só usar a pochete polanda. A Cofina faz isso. Exato. Ela está tentando trazer essa alegria, essa inocência. De volta. Vamos deixar... Vamos deixar... Missão Impossível, um de dois. É acerto de contas, parte 1. Parte 1. O que é isso? O que é isso, você tá vendo? 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 Correndo. Correndo, quebrando os seis costelas. Fazendo realmente o Impossível, né? Cara, olha, a gente tem que falar um negócio que o Julio ia falar. Aqui nós vamos. É uma ação trabalhista. Às vezes... Tem isso aqui mesmo? Às vezes, ele solta palavras de sabedoria. Missão Impossível é a melhor franquia de ação do cinema. Sim, sim. Você é maluco certo. Isso é uma parada que o Tom Cruise tem que estar de parabéns. Porra, cara. Ele é maluco com caralho, centórico, não sei o que, tudo. Beleza. Mas o cara pegou uma franquia 250 e ele transformou isso numa parada incrível. Respeitando o Lorde da parada. O primeiro filme tem o negócio da máscara, ele trouxe... Tem a missão, tem a fita queimando. É um puta trabalho maneiro. E esse negócio dele ser o dublê, fazer as paradas, é o que faz esse filme ser o que é. Eu acho que é o que mantém ele vivo e feliz também. Como a pessoa é rica daquele jeito, ela tem que ter algo, né? Eu acho que isso é o algo do Tom Cruise. Vai ser ver, né? Porque tem os malucos, né? O Tom Cruise é maluco, tem umas paradas malucas que a gente... Mas o cara, por exemplo, queria um dia viajar fora do avião. Aí os caras, beleza. Sobe aí no tec-tec. Tom Cruise. A gente tá falando bem, Tom Cruise tá tendo uma trova. E esse filme teve todas as treta, porque ele tava filmando durante a pandemia. Aí ele tava filmando em Veneza, quando a parada fudeu lá. E aí depois, quando eles voltaram a filmar, teve o áudio dele... Ele dando esporro na galera. Caraca, aquele áudio foi louco. Quer dizer, teve áudio ou teve só a notícia que ele deu esporro? Não, foi áudio. Teve áudio? Foi áudio. Eu não queria levar um esporro do Tom Cruise, meu amor. Mas ele foi o cara que reviveu o cinema como cinema, depois da pandemia. É isso aí, cara. Tem uma galera que diz que ele é o último grande astro da era de ouro, sabe, do cinema. O único cara que tem essa vibe, essa parada, sabe, de realmente super estrelas, super stars, sabe. Então, o Nolan brigou com a Warner, né, depois de tantos anos de parceria. E aí ele não gostou do HBO Max, é isso? Ele não gostou do lançamento simultâneo. Ele não gostou do lançamento simultâneo. É isso. É o filme da Universal, ele quebrou essa parceria aí de tantos anos. Mas o Oppenheimer é chefe do Project Manhattan, que criou a bomba atômica, né. A frase famosa, né, eu me tornei a morte. Isso mudou a história do mundo. Não, vai ser um filme massa. É um acontecimento horrível, sabe. Você termina em crime de guerra. A minha curiosidade é, o que que ele vai trazer na inovação da narrativa dessa história? É, exatamente. Porque o Nolan, o Nolan é um cara que ele é ousado. Ele não é convencional. Não é convencional em nenhum filme. Não, não é, não é. Mas dá pra ver que ele tá empolgado. O elenco é muito bom. Ele teve aí o infeliz fracasso com o Tenet, que tentou trazer o cinema de volta e depois a panela. Também foi a época, né. Foi a época, né. O filme é bom. O filme é bom. É, o filme é bom. Mas eu acho que agora ele vem com tudo, sabe. Eu acho que ele tem muita coisa a provar. Que antes ele não tinha porque tava tudo bem com a Warner. Não existe nada que motive uma pessoa como vingança. Vontade de provar que aquela empresa ali... É, pô. É vingança nuclear. É o E. Duna parte 2, finalmente. Ah, ok. Estamos esperando. Pô. Acho que Duna merece esse filme no cinema. Porque o Duna 1, ele tá naquele momento meio barba e tijolo. Foi. Eu vi em casa e doeu. Então, um filme que tem a grandiosidade que Duna tem. Você vê em casa ou vê no seu celular. É sacanagem. Não, cara. Ver Duna no celular. Esse é um filme que tem que estar na sala de cinema. Então, acho que vai ser legal porque quando ele voltar pro cinema, e é no final do ano, né. A gente vai poder rever Duna 1 no cinema. Eu gostaria disso. Sim. Pra resgatar... E fazer um relançamento, né. Eu acho. Porque é seguido. Claro que tem que ter relançamento. Os dois juntos. E aí você vai e emenda o Duna 2 no cinema. É. E eu acho que, puta. E aí vamos já emendar a produção de Messias de Duna, galera. É, vambora. Vambora, vambora. Prometo. Me dá uma alegria pro meu. É isso. É muita areia, é boca seca. É, boca seca. É uma menina chamalá que lá, o chamolete. P.D. Mijo, né. Importante, a Rax. Depende do tamanho do filme, você tem que mijar no copo. Isso é um fato, né. Às vezes não dá pra sair. Às vezes é desesperador. Mas vai ser legal. Vai ter a Florence Pugh agora, que ela vai ser a princesa Irulan. Caraca, vai ser incrível. Christopher Walken. Exato. Christopher Walken? Vai ser o imperador. Nossa! Imperador. Vai ser, vai ser. Porra, do caralho. Do caralho. Hein, Duna. Vai ser assim? A gente pega... Talvez. Especiaria. Porque ele tem que ser imponente e calado. Nossa, mas ele não consegue. É, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu já quero demais. Wonka. Timothy Alame, de novo. Olha, é a história de origem do Willy Wonka. A gente tem essa história de origem do Willy Wonka. Sabe qual é o problema de Wonka? Não, menina. O filme do Willy Wonka, A Fábrica de Chocolate, é um puta filme, é um clássico. É um clássico. E retocado. Aí a gente fez, a gente não, né. E eles fizeram, a gente só critica e julga. É o Johnny Depp Wonka. Sim. Que é horrível, né, gente. É esquisitíssimo. Não tem a mesma boy. Não tem. Não tem o carisma. Não, nem a loucura do primeiro, né. É só bizarro, né. É, então, sei lá. Eles ficam tentando tirar dinheiro dessa parada. Mas não vem, não vem dinheiro. Não, dinheiro vem, às vezes. Mas não é. Uma qualidade, entendeu? Mas, assim, a história que vai... Eu acho que a origem do Willy Wonka, do filme do garoto aí, do Johnny Depp, é uma história interessante. Tem o pai que era dentista, que era o Christopher Lee, sabe. Tem uns momentos. O medo é que ele tem o dentinho do Firmino, né. É, mas... Mas isso não importa o porco com isso, de verdade, assim. É, mas assim, vamos ver se a gente consegue uma história mais legal. Não, menina, mas... Será que seria uma história legal pra fazer uma ideia e não ganhar por isso? A gente faz uma Fábrica 2. Depois, a polícia invadindo a fábrica. Agora, porque morreu gente, a criança sumiu. Não, mas esse vai ser antes. Então, mas tinha que ser depois. Acho que a criança morreu. Seja, talvez seja uma história que treina ele pra fazer o quefício. Não morreu? A criança esmagada? Não, morreu. Morreu criança. Não, elas voltam, elas vão embora depois, no final. Mas elas não voltaram bem, né. Ah, não voltaram bem. Ou então as crianças vão ter terapia. Cabe um processo. Não, cabe um processo. É isso, um filme jurídico. Um processo? Cabe os processos todos. É, eu espero um filme de origem de psicobata, assim. Seria maneira se o Zumpalupas fosse de chocolate. What the fuck? Ser humano de chocolate? Uma pessoa viva de chocolate? É, tipo, tem papai não de chocolate. Sabe por quê? Verdade, sim, que esse movimento? Não, mas sabe por quê que seria legal o Zumpalupas ser de chocolate? Que aí você corta a história da escravidão, porque esta merda é uma fábrica cheia de pessoas escravizadas. Mas se você tem uma inteligência, uma vida, mesmo que você está dizendo que uma vida de chocolate pode ser escravizada. Eles são autômatos. Mas eles não são, eles são golems de chocolate. Mas você está dizendo que golem não tem vida. Não, é só um autômatos, é isso. É um robô. Você está dizendo que um robô não tem vida. Máquinas, quando começar a revolução de vocês, lembrem desse corte. Saibam quem está do lado de vocês. Eu estou do lado de vocês. Se prepara, jovem nerd. Por favor, alegria. Dirigindo vocês. Felicidade. Barbie! Olha aí. Finalmente um filme. Com sangue e violência que a gente precisa. Margot Robbie. Margot Robbie, Ryan Gosling. Dirigido pela Greta Gerwig, de Lady Bird e de Adoráveis Mulheres. Aham. Ela é foda. Esse filme, cara, eu acho que ele vai abrir. Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas a franquia da Barbie, nos filmes, nas animações, ela tem um visual meio tosco, mas ela faz um sucesso desgraçado. É, é, é. É muita, é muito grande. Ela passou a fase da Barbie. Ela vai voltar agora. É, vai voltar agora com o filme da Greta Gerwig. A portuguesa guardou Barbies por décadas. Eu tenho Barbie ainda hoje. E aí ela tinha no nosso quarto, e era uma parte de filme de terror. Porque ela botava na prateleira, no alto, as Barbies, todas escovadas. Caralho, cuzão. Exato. E aí algumas mudavam de posição às vezes. Era sinistro demais. Aí ela deu pra pícola beber, e aí não tem mais massa. Foram desprevidas. É. Ela tava na sala lagarta ainda. Às vezes é isso que é necessário, né? Mas eu tenho muita curiosidade de entender que história eles vão contar nesse filme. Sabe o que é? É, eles vão abraçar a galhofa. É isso. Eu não acho que eles vão só abraçar a galhofa. Eu acho que vai ser um filme que vai questionar essa ideia do que a Barbie representa. Sim. Do que é que o Kim representa, né? Porque você olha esses bonecos, né? E você só vê o ideal de beleza, que é uma beleza que é inalcançável. É bizarro. A ideia da Barbie toda é bizarra. A Greta Gerwig é boa em questionar isso. Mas a boneca Barbie, ela sofreu uma mudança de posicionamento. Há muitos anos, já faz muito tempo, né? Pô, ela tá aí dentro de lá. Tanto que antigamente, década de 80, o slogan era Barbie, tudo que você quer ser. Barbie, tudo que você quer ser. Ou seja, ó, esse modelo, né? E tal, não sei o que. E aí eles mudaram o Barbie, você pode ser o que você quiser, entendeu? É, e colocaram, tipo... Tem um posicionamento diferente, né? De novos tempos, etc. Profissões e tudo mais. A pegada dela mudou. Não, e mudaram cores, formatos, né? Mas aqui isso não tá acontecendo. Pelas fotos que a gente viu do making of, a galera tá indo no brega, no sem noção. Mas eu acho que é impossível esse filme não abordar isso. Não, mas vai abordar, eu tenho certeza. Só que eu acho que eles vão colocar essa diferença, entendeu? Eles vão pegar a estética muito escandalosa e hiperfeminina, que causa uma rejeição, né? Em muita gente aí. E eles vão questionar isso no roteiro da melhor maneira possível. Acho que sim. Acho que vai ser isso. Vai revolucionar. Acho que ela vai começar daquele jeitinho e ela vai... Muita curiosidade. Caraca. Yes. Que os deuses estragam o Oscar da Greta Gerrith. É esse ano. Caraca, imagina se a gente sai Oscar pra Barbie. Pô, ia ser irado. Pô, ia ser maneiro pra caramba. Aí sim ia mudar a balança do poder. Pra descer. The Flash. Com interrogação, The Flash? É do garoto lá do... Do garoto problema. Ih, rapaz. É agora o nome dele? Ezra Miller. Ezra Miller. Ele... Esse tem um contrato muito bem executado. Tô, esse filme. Ele não foi desistido ainda, rapaz. Eu vou falar assim, calma. Deu um azar. Deu um azar. Um azar foda com a galera. Com uma galera de casting da Warner. Não, deu muita... Tem que ser toda mudada, gente. Mudada, gente. Exato, né? Então, é uma incógnita, né? Esse filme mudou muito. Acho que tinha o... O Michael Keaton tiraram o Michael Keaton. Eu, se fosse da Warner, eu faria o Flash só um borrão o tempo inteiro. Sabe o que é? Ele tá aí. Ele tá aí. Porque o Flash dos quadrinhos, o primeiro, ele vibrava o rosto pra ninguém reconhecer ele. Eles podiam fazer isso, mano. Pô, podia. O problema é que... E ele fala que nem o Speed Gonzales. Já foi filmado, cara. Rapidinho. Ah, mas aí você vibra a cara dele. Puta, isso com 3D? É, não pode resolver isso. Então, mas... Mas esse longa aí é... Ele fala que tá com tique. Ele fala, tô com tique. A cara fica vibrando o tempo inteiro. Sabe o que é? O tique do The Flash, imagina. A velocidade do tique. Quase ideia, meu irmão. Não, mas acho que eles vão fazer um recast. Você acha que ele vai fazer um recast? Não, não. Pra esse filme, não. Mas o mais rápido possível, porque o nível de crise de relações públicas que eles têm aqui com o Ezra Miller, eu diria que é sem precedência. What? Eu acho que esse filme tem a chance de ser empurrado mais pra frente. Eles estão deixando aí no calendário, mas estão tentando ver se as pessoas esquecem as loucuras que o cara fez. Não vai dar. Não vai dar pra esquecer. Porque ele não para. Então, eles estão tentando ver se ele para. Agora, faz um tempo que a gente não ouve nada. Eu acho que ele tá em prisão domiciliada. Talvez, talvez. Então, eu acho que vai chegar aí dois meses. Eles vão sentir. Ainda falam desse maluco ou deixou pra lá? Acho que eles estão fazendo isso. Não, mas quando não... E aí, se pararem de falar deles, lançam assim, ah, não, vamos dar mais um tempo. Aí joga mais pra frente. Mas, cara, quando tiver o seu primeiro trailer, a galera vai voltar pra falar. É isso que eles vão sentir. É isso que eles vão sentir. Se começar a falar muito... Ah, eles vão sentir se a galera... É. Não vai dar. É, eu acho uma loucura, vai. Mas olha só. Olha, eu acho que esse filme, a minha esperança desse filme é o Reset. O Reset tinha que vir antes desse filme. Pra James Gunn. O James Gunn deve estar... Esse é o maior trabalho dele hoje. Entendeu? É resolver esta pica. Então, esse filme é a última ponta do Snyder Verso. É isso. É o legado do Jack Spencer. É a chance que eles têm pra... Ah, vamos fechar esse arco todo e aí começar de novo. Não dá, cara. Vocês querem falar mal do cara. É só deixar pra lá. Não, então, não tem como. Já tá feito. Mas o problema... Olha, eu não aceito colocar... E o filme do Flash? Passou bom. O problema aqui não é o Zack Snyder. Não é o Zack Snyder. É o Ezra Miller. O James Gunn, vocês notaram que ele já descoloriu o cabelo previamente. Porque ele ia ficar com o cabelo totalmente branco, mas ele quis... Não, 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 não. Não, 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 não. Esse é o motivo. O problema é o Zack Snyder, porque ele que escolheu toda essa galera aí. É, exato. Às vezes as pessoas, de coração bom, elas têm o dedo podre. Tem. Às vezes tem. Mas ele também escolheu pessoas legais. Quem nunca errou? Vamos pensar aqui. Como o Ezra Miller, pouca gente, né? Porra. Mas quem assistiu As Vantagens de Ser Invisível, não sabia que o Ezra Miller ia acabar basicamente começando uma seita e depois sendo obrigado a dizer desculpas. Não dava pra saber. Às vezes as pessoas surpreendem positivamente, às vezes não. Surpreendido, m******. Pesouro Azul. Ah, o filme da Bruna Marquezine. Bruna Marquezine, que é certo. É isso, é o que a gente sabe. Oh my God, that's my girl. Deixa a língua brilhar. Thank you very much. Não, eu quero que ela brilhe, eu acho ótimo, é o trabalho dela. Ela é muito boa, ela é muito boa. Mas eu não sei se, assim, independente do trabalho que ela venha entregar nesse filme, o meu problema não é com a história, não sei o que vai ter aí. No one knows. Pode ser maravilhoso. Tem o James Gunn, tá... Como é que é esse filme? Tá, ele não tá no... Foi antes de ser oficializado. Esse filme é o limbo entre Snyder... É o limbo, é ó. É. Jack Snyder. E alguém falou, vamos fazer o Bisolo aqui. Achou a broma, o ataque de oportunidade. É isso? É. Não tem nada a ver com o Liga da Justiça, não tem nada com nada, com Batman, com... Não, é o... É um filme, eu resolvi fazer. É isso? É com aquele... O Karate Kid, né? O Xolo, o Xolo. O Karate Kid e o Bruno Marquezine. Eu não sei. Bom, bom. Não, olha, o Bisolo... Não, olha só. É, já vou prajar, né, pelo menos. Eu tô chutando aqui que o Bisolo Azul é a vibe de Guardiões da Galáxia. É um personagem... Mas quem é que tá mandando esse filme? O que é que tá fazendo isso acontecer? Assim, vamos... Calma. James Gunn, a gente sabe que ele tá metido nas coisas agora e tomando as decisões agora, mas vamos ser sinceros. Ele já tá tomando algumas... Algumas decisões já faz isso. Mas será que tem dedo dele no Bisolo Azul? Eu acho que sim. Que eu só conheço uma coisa do Bisolo Azul, que é... Ou quando a morte super-homem, que o apocalipse esmagalha o Bisolo Azul e destrói ele. É isso? Não vai ser isso. Com a máscara quebrada, lá todo mundo. Mas eu acho que vai ser uma vibe mais jovem, vai ser um pouco mais descontraído. Vai ser um filme muito colorido, que a DC tá desesperada pra colocar cor em tudo aí, né? Já passou isso, gente. Então... E nem o Thor é mais colorido, né? É, agora tira as cores, volta pro Zack Snyder e aí a gente tá pronto pra apoiar. Não. Nós três. Hell no! Não! Shazam, Folha dos Deuses. Let's get down the business, hell, let's get down the business. Ah, família Shazam. Meu, a Galofa só ficou mais gente. Como é que eles falam? Shazem... Shazemly? Shazemly. Shazemly. É, família. Eu gosto. Eu gosto. Cara, o filme... Good vibes. Good vibes. É, good vibes. Enough games, boy. Wait, what? Cadilaço do herói. Não, é legal. Bota o bigode no Shazam. E aí, Zachary Levy, que já tá com a idade pra ser o pai do Shazam. Eu apoio o bigode no Shazam. Bigode puro, tem nada? Bigode é iradíssimo, cara. Bigode é iradíssimo. Seria maneiro o Shazam de bigode, hein? Vai ser muito difícil eu não apoiar um bigode. Uma unidade de bigode. Sabe por quê? Eu vi o primeiro filme e achei divertido, mas nada mais do que isso. É legal. É legalzinho. Não, você acaba feliz, entendeu? É uma história que funciona o filme inteiro. Ele não tenta ser muito mais do que precisa. Exato. E eu acho que esse filme tem uma vantagem, que é o seguinte, já que eles foram pra galhofa com o Shazam, e a família do Shazam é uma galhofa inacreditável. Shazamley. Então abraçaram a galhofa. Mas tem tigre. Cadê o tigre, Tô? O tigre, então, não sei se tem o tigre. Tem o tigre, pô. Mas esse filme vai ter uma dificuldade muito grande, que é convencer a gente a não torcer pela Helen Mirren e pela Lucy Liu. Tem isso também. E aí, eu acho que eu não sou capaz, você nega? E a Helen Mirren, a Helen... Ih, meu Deus. A Helen Mirren mandou no palco da San Diego Comic Con, no telão que ela não tava lá, um Pussy Power. Yay! Pussy Power! Deixou os organizadores em choque. É isso aí, cara. Helen Mirren, é você. É você. Eu tô do seu lado. Eu tô torcendo muito pra ela. Eu gosto muito do Zachary Levi. Eu sou muito fã, mas... Nossa, eu quero aquela massacre de toda a família Shazam. De verdade. De verdade, eu quero que empale, sabe? Em sequência. Tipo, família Santopeia de Shazam. Não! Que isso? Meu Deus, que imagem. Seth, correm lá. Empalados num raio. Sabe qual é? Pro Adão Negro chegar e falar, what the fuck? Eu vou sair daquilo. Fiquem todos amigos, não faz isso. Vamos terminar. A comem. A man. A man. É isso. Aliás, essa última ponta é essa. É verdade. Nossa, não acaba nunca, Snyder. Isso é o verdadeiro Snyder Cut, ele não termina nunca. Que é outro filme com problema. When will this nightmare end? Que tá, a Bruce tá solta aí. Ah, mas aí já esqueceu. Já esqueceu? A da menina Megan? Merran? Esse é mais fácil de resolver ainda, né? É só falar debaixo d'água e ficar uma bolha o tempo inteiro subindo a cara dela. Não, mas ela falou, porque durante o julgamento que tava rolando, muita coisa já comentava andando. E ela falou que o papel dela foi muito diminuído no filme por causa das coisas... É, mas não foi cortada, né? Eles me lançaram do meu contrato e eu pensei para ficar nisso. E eles me mantaram nisso, eu só não sei quanto eu estou nisso, na verdade. O final cut. Ela vai estar como Mera, aparentemente. Certo. Outro filme embaixo d'água, né? Jason Momoa sem camisa, My Man. Mas esse filme tem um problema agora. Que é, a gente viu o Namor. E é foda. E a gente vai voltar para aquele Aquaman cafonaço. Sabe qual é? Claro que vai. E a gente vai ficar montando tubarão. E a gente vai ficar, caraca, se fosse o Amor ia ser diferente. Talvez. Vai sofrer. Acabou. Vamos terminar com a treta, amor. Acabou, é. Vai ter que comer esse Amor pro Aquaman. É isso aí. É isso aí. Pena cutinha da semana. Eu vou fazer isso de novo. O filme que faltou. É isso. Que, 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 que. Vimos surpresa aqui. Molha, é moleza. Filhos embaixo d'água. Deixa acontecer. Desde Lagoa Azul, né? Olha só. Lagoa Azul, não era embaixo d'água. Ah, lá, tinha as cenas. Tinha, mas se foi isso que tinha lá. Abatá, a gente viu o Abatá aí, ó. Mais um fio de água, de abatá. É, embaixo d'água de novo. É isso aí. Tchau.